Olá, colegas, tudo bem? Eu sou o Ricardo Donizetti, da loja Quero Instrumento. Estou aqui para mostrar mais um dos saxofones que nós temos à venda ali na nossa loja. Mas antes, eu quero dizer o motivo que eu estou fazendo esse vídeo. Propriamente, vocês já devem estar se imaginando que eu vou tocar no instrumento e falar um pouco mais sobre ele. Você está correto. Mas, primeiramente, também gostaria de deixar bem claro o seguinte. Nós, da loja Quero Instrumento, nós temos essa política de transparência e honestidade por incrível que possa acontecer. Isso tem que ser explícito para vocês que estão assistindo esse vídeo. Que nós somos uma empresa idónea, entendemos pela internet, sabemos os riscos que todo mundo corre vendendo pela internet. Esse é o motivo que nós estamos fazendo esse vídeo. Também deixamos bem claro os nossos telefones, os nossos e-mails e também estamos aqui de portas abertas para receber vocês, caso você queira vir até aqui conhecer o instrumento pessoalmente e tirar todas as suas dúvidas. Mas, eu sei que tem muitas pessoas ao redor do Brasil que querem comprar esse tipo de instrumento e tem certo receio porque tem muitos ligaristas pela internet, até mesmo o mercado livre. É uma ótima ferramenta, mas tem muitas pessoas mal intencionadas. Então, nós temos que se diferenciar e esse é o motivo que nós estamos fazendo esse vídeo. Vamos estar com detalhes possíveis e imaginários para você estar tirando todas as suas dúvidas. E se independente disso, através desse vídeo não ficar claro para vocês se é alguma coisa, entre em contato conosco e será um imenso prazer em conversar com vocês. Ok? Vamos lá? Esse é o saxofone com o modelo e vai ser um pouco difícil de saber o modelo. Por quê? Como sabem, a Com tem vários modelos de saxofones. Tem com o Wonder, com o Shooting Stars, com o 10M, 12M, 24M, enfim. E esse saxofone, ele não tem... Ele não tem modelo, assim, o que é bem explícito, tá? A gente vê que aqui, vou tentar mostrar para vocês, ó, tem uns desenhos, certo? Ó, vou mostrar com o meu dedo aqui onde está escrito com, ok? E aqui atrás tem o número de série, tá vendo aqui? Deixa eu chegar um pouco mais próximo. Ok? Eu creio que através do número de série aqui, eu vou repetir para vocês, é o 9... Desculpa, N de navio 130449. Através do número de série, através do site da ComSelber, que hoje pertence ao denominado ComSelber, vocês conseguem ter noções de âmbito de fabricação, se isso importa para você. Olha, eu sou bem sincero em falar, eu não sou saxofonista, mas assim, tem saxofones mas que a gente vê que é diferente, tá? E dentro do custo-benefício que esse instrumento tem a dispor, eu concordo que esse instrumento está bem... É um dos melhores que a gente pode ter por esse valor, tá? E um valor muito barato de despassagem. Você pode ver até que em outras lojas esse valor está bem acima. E vou falar agora um pouco do instrumento, das condições estéticas dele. O instrumento, ele está com o laque original, tá? Mas tem, obviamente, com o tempo, é um instrumento vintage, ele tem corrosões, tá? E assim, é um instrumento que eu particularmente toco sem problemas, eu não fico muito preso a essa questão de estética, né? Mas tem gente que tem, então eu vou mostrar com claridade a vocês. Olha só. Aqui, você percebe que aqui tem os arranhadinhos. É arranhadinhos? Não é... Eu posso estar me expressando errado. Não é bem arranhadinho. São pequenos, assim... Um pouco de desgaste da pintura mesmo, que isso é normal de qualquer saxofone, inclusive com essa idade, tá? Você vê que as chaves são laqueadas também. Os madrepéloras todos estão presentes e são originais, diga-se passagem, tá? E o que eu posso falar pra você? Não tem amassados. Aí você pode falar, pô, Ricardo, mas... Esse instrumento está judiado. Não, está judiado. Bem sincero a falar, ó. Ele não tem amassado o instrumento. Isso quer dizer que é realmente apenas tempo de uso, tá? E foi apenas feito uma soldinha aqui, na questão da aranha, né? Que é o protetor daqui da peça, da chave, que ela soltou. Então, foi feita uma solda aqui. Eu, vou ser bem sincero, levo nos meus técnicos, estou de confiança, eu posso dizer que não tem problema nenhum em ter feito essa solda, tá? Aqui atrás, você percebe que antigamente tinha, ó, vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Tinha um ponto aqui, esse ponto aqui, eu creio que era de uma proteção. Essa proteção não existe mais, mas pelo que eu estou vendo aqui, também não impede nada do musculocar e não atrapalha, tá? Pode ser errado, mas eu creio que não atrapalha. Olha aqui a mesa. A chave, o tudel, ó, tá vendo? O tudel é uma cortiça portuguesa, pessoal. Nem todos os saxofones têm cortiça portuguesa, e esse, por exemplo, não tem, tá? O que que eu fiz nesse instrumento, pessoal? Sapateiramento completo, revisão de molas, troca de calças e cortiças, até mesmo como você viu aqui no tudel. O instrumento está com uma sonoridade muito interessante, os grátis adultos pegando facilidade de mesa, mesmo para quem não troca, tá? Vamos lá, com o som. O único lado mais de agudo que eu consigo pegar, tá? E assim, muito bacana mesmo. Você viu que eu gravo, pegar o dó da escala dos instrumentos mesmo. Uma certa facilidade, então, para você que está pensando em comprar um instrumento para iniciar os estudos, excelente. Massivo demais, qualidade com, tá, pessoal? Não se encane com os instrumentos chineses. Muitos deles não têm uma qualidade igual ao com, mesmo esse com com uma certa janela aí de uso, é um tempo de uso, mas é um excelente instrumento, tá? É, pode perguntar para qualquer pessoa se vai marcar conta, principalmente para saxofones, que elas vão te falar um pouco mais sobre o instrumento. Ele acompanha o case original de fibra, muito bem conservado. E o interior também, é até garantia, esse aqui é garantia, o instrumento eu gastei, ó, 280 reais para fazer um sapatinamento do instrumento para te entregar em perfeito e com garantia. Dúvidas? Por favor, entre em contato comigo, que será um imenso prazer falar com vocês. Muito obrigado e boas compras! Obrigado e boas compras!